Tresor Feminino de Lancome é uma fragrância inesquecível que expande a sensualidade requinte, ideal para mulheres poderosas e sonhadoras. Este Eau de Parfum é classificado como oriental florel feminino e se inicia com notas de saída de abacaxi, lilás, pêssego, flor de damasco, lírio do vale, bergamota e rosa, entregando feminilidade ao perfume. No coração encontramos íris, jasmin e heliotrópio e finaliza-se com damasco, sândalo, âmbar, almíscar, baunilha e pêssego, tornando o perfume envolvente com uma ótima fixação. Apresenta-se em um frasco de design único e inovador, como um precioso tesouro. Tresor de Lancome é dedicado a você que é única, moderna e extremamente feminina. Quer ficar por dentro do universo dos perfumes? Navegue pelo nosso canal e descubra mais fragrâncias poderosas.